Hoje é o dia do seu aniversário Que dia feliz, que dia beijoado Beijo, berçário, primeiro chorinho Deus eu te guardava com tanto carinho Jesus é o melhor presente pra você Todas as horas o amigão Tá guardadinho aí nessa caixinha Em forma de coração Parabéns, parabéns pra você Parabéns nessa data querida Parabéns, parabéns pra você Deus te dê muitos anos de vida Quero ouvir, vamos lá É bênção, é bênção, é bênção, é bênção, é bênção Eu oro, eu oro, eu oro, eu oro, eu oro Vou mais um ano de vida É isso aí, tá lindo, tá lindo, como agora, hein? Mais forte, grande, papai, mamãe, vovô, vovó Tchim, 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 a galerinha toda e até o patalgar, hein? Hoje é o dia do seu aniversário Que dia feliz, que dia abençoado Beijo, berçário, primeiro chorinho Deus eu te guardava com tanto carinho Jesus é o melhor presente pra você Todas as horas o amigão Tá guardadinho aí nessa caixinha Em forma de coração Parabéns, parabéns pra você Parabéns, nessa data querida Parabéns, parabéns pra você Deus te dê muitos anos de vida É bênção, é bênção, é bênção, é bênção, é bênção Eu oro, eu oro, pai, eu oro, eu oro, eu oro Vou mais um ano de vida Parabéns pra você Mais forte, mais forte Essa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns, parabéns pra você Parabéns, nessa data querida Parabéns, parabéns pra você Deus te dê muitos anos de vida